O crochê é uma técnica de artesanato que utiliza uma agulha especial para criar tecidos a partir de fios ou linhas. Os fundamentos básicos do crochê incluem Agulha de crochê. A agulha de crochê é o principal instrumento utilizado para fazer os pontos. Ela é geralmente feita de metal, plástico ou madeira e possui um gancho em uma das extremidades. Fio ou linha. O fio ou linha é o material utilizado para criar os tecidos de crochê. Existem diferentes tipos de fios disponíveis, como algodão, lã, acrílico e nylon. Cada um com suas próprias características e propriedades. Pontos básicos. Existem vários pontos básicos no crochê, como o ponto correntinha, ponto baixo, ponto alto, ponto alto duplo, entre outros. Cada ponto é formado pela inserção do gancho na malha anterior e pela passagem do fio através dessa malha. Tensão. A tensão é a forma como o fio é seguro e trabalhado durante o crochê. Uma tensão adequada é importante para garantir que os pontos fiquem uniformes e o tecido não fique muito apertado ou frouxo. Padrões e gráficos. Os padrões e gráficos são usados para guiar o crocheteiro na criação de diferentes projetos. Eles fornecem instruções sobre os pontos a serem usados, a quantidade de pontos necessários e a sequência de trabalho. Blocagem. A blocagem é o processo de esticar e modelar o tecido de crochê após a conclusão do projeto. Isso ajuda a definir os pontos e dar um acabamento mais profissional ao trabalho. Esses são apenas alguns dos fundamentos básicos do crochê. À medida que você ganha experiência, pode explorar técnicas mais avançadas, como o crochê tunisiano, crochê de filé, crochê de grampo, entre outras. Existem muitos recursos online, livros e tutoriais disponíveis para aprender mais sobre o crochê e aprimorar suas habilidades. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.